E olha, os bandidos, pra você ver como é que as coisas estão funcionando. Os bandidos fizeram uma festa ontem à noite, viu meu querido amigo que você que tá aí, viu papito? Um arrastão em um restaurante no Augusto Franco, anote, viu? Levaram os pertences das pessoas. Depois um assalto num salão de beleza na Avenida Hermes Fontes. E também uma lanchonete que vende açaí no conjunto Sol Nascente. O que é que a polícia tem pra falar sobre esse assunto, hein? A gente conversou mais cedo com o tenente-coronel Vivaldi, que é o comandante, inclusive, do policiamento da capital, sobre toda essa questão, essa farra que fizeram ontem à noite aqui na capital sergipana. Solte aí, vá papito, vá! Na verdade a gente tem alguns pontos em locais distintos, não é? A concentração de ações, ela se dá quando a gente percebe que a frequência de menores que se utilizam da facilitação de entrar nos estabelecimentos para subtrair alguns objetos, normalmente são menores usuários de drogas que já foram presos e são reincidentes. Aquela velha história, né, Coronel Yunus? Bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso programa, prazer em revir. Parabéns, um mês, né? É, um mês hoje, isso é bom, boa notícia, né? Que fiz há mais um ano, dois meses, três meses, enfim, vida longa pra gente, pro balanço geral. Agora, o que tá se permanecendo aí, tá virando rotina na vida dos sergipanos, dos aracajuanos, Essa é a história, né? A polícia até faz o seu trabalho, prende, mas por conta de uma legislação que nós temos capenga, esdrúxula, diria até isso, né? Esses marginais, que eu não consigo ter outra palavra pra esses cidadãos, né? Continuam agindo. E o pior de tudo, Coronel, não sei se você vai concordar comigo, É que nós estamos passando de uma sensação de, de fato, de temor, mas uma sensação de impotência. O cidadão hoje já não sabe mais o que fazer, a quem apelar. O que é que o senhor acha sobre isso? É, isso é verdade, Tiago. Inclusive, a população, de certa forma, está aceitando essa situação. Ela está começando a conviver com essa situação. A se acostumar. A se acostumar. E isso é muito preocupante pra todos nós. Temos uma legislação fraca, arcaica, temos, é a pura realidade que vivemos no país. Acrescido a isso, nós temos a situação que estamos vivendo dentro da instituição policial militar. Eu acho que é público e notório, as pessoas vêm acompanhando isso, né? O número de viaturas estarem circulando. Primeira fase foi aquela retirada de 40 viaturas, que traz pra toda a população uma deficiência na prestação desse tipo de serviço. Então, agregando a tudo isso, nós estamos vivendo essa situação. E principalmente por Aracaju, Sergipe, é um estado pequeno em que esses efeitos, eles são mais imediatos. As pessoas tomam conhecimento, seja no extremo norte do estado, né? Ou em Aracaju, todos tomam conhecimento. E isso passa pra todas essas pessoas, essa falta, a sensação da segurança que ela, infelizmente, não tem existido durante esses meses. Situação invertida, né? O homem de bem, o trabalhador hoje se vê obrigado a se aprisionar na sua própria residência. Isso. Enquanto que a bandidagem aí está tocando o terror. Verdadeira inversão de valores, né? É verdade. Não, Maurício Jones. Muito obrigado. Muito obrigado, viu? Grande abraço. Até amanhã, se Deus quiser.